E aí pessoal, voltando, jogabilidade Diablo com o Mago Então da última vez a gente havia feito aquele quest né, de limpar a água da fonte Então agora ele já tá limpinho, deixa eu identificar, não, deixa eu primeiro dar uma passada aqui no Pepin E ele vai me dar o anel, é, vai dar o anel, cada uma, é, mente poluída Bom, antes daqui, deixa eu identificar aqui o item, o anel da verdade Deixa eu trocar aqui né, vou vender esse de Dexter Então vai cair alguma coisa, mas vale a pena Pois eu vou ter 10 de resistência de elementos né, então é bom Né, vai melhorar um pouco a minha defesa e a partir de agora também vai começar a ter magias né Então é bom você ter alguma resistência Vamos reparar aqui os itens Vou dar uma olhada se tem algum item novo né, com o ferreiro Uh, uh, isso é legal Hum, acho que não, por enquanto não 10 de Dexter Mas outro dá 6, mais chance de acerto Uh, não sei, será que eu compro, compra ou não compra, compra ou não compra Uh, será que eu compro pra comparar, vamos, 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 vamos dar uma olhada aqui Vamos comparar, abrir os stats Ó Eu perco 1 de armadura, mas minha chance de acerto aumenta Então eu acho que vale a pena sim Eu vou vender esse outro né, que aumenta 10 de Dexter e vou manter o outro Então vai aumentar bastante o chance de acerto né, tanto de arma quanto, eu acredito eu, de magia Então vai ser bem positivo Aí dá uma organizada básica né, sei que vocês odeiam quando vê isso Mas cara, aí que tá a graça do jogo Teve uma vez que, teve uma vez que eu ficava, eu ficava sonhando com esse né, com esse negócio né, de ficar organizando inventário Esse que é o vício do jogo Aí deu uma pequena editada no vídeo né, pra também não ficar assim tão extenso Aí eu tô aqui na bruxa, vamos comprar algumas poções né, pois a partir de agora eu vou começar a usar Eu vou torrar poção né, eu vou soltar um monte de magia Eita Aí eu recarreguei o jogo pra ver se ela tem algum item novo, algum livro novo Opa, mana shield Mas cara, deixa eu ver se tem algum staff da hora Não tem, eu vou assim mesmo Deixa eu dar uma pequena organizada aqui nos atributos E lá vamos nós Então a gente vai ficar assim um bom tempo né Acho que a gente A gente parou no level 2 Acho que é isso né Só na cidade que eu edito assim em vídeo né Mas a parte assim quando é na missão mesmo No jogo Aí eu geralmente não corto tá Aí a gente já terminou assim praticamente aqui o level 2 A gente vai descer para o level 3 Ah, esqueci, deixa eu usar aqui o mana shield Eu coloquei o charger bolt Nossa, tira muito né O ruim do mago é isso Ele é Ele tem hit punch muito baixo As caveiras aqui nesse mapa Eles são Cinzas Então eu tô achando que eles são resistentes a lightning Lightning Deixa eu usar o healing Cadê healing Mana shield Já que eles são resistentes a lightning Então eu vou tentar usar a magia do inferno Então eu vou Vou dar uma torrada neles Venha Opa Nossa Inferno 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 Vamos usar O healing Beleza Tem mais magia do healing? Caramba É a gente deu uma pequena limpada né Na poção de healing Então Acho que Não sei se Vou selecionar aqui o Hollybolt A magia ótima pra matar os Muertos vivos Nossa Nossa, tirou metade Olha Olha como mata assim com Com facilidade Essa magia de Hollybolt é muito Loco, mano Ai cara, me errei Oh, level up Que beleza Daqui a pouco Minha chance de acerto já sobe pra 100% Então quer dizer que eu não vou errar nada Toma aqui, Hollybolt Hollybolt Soltando bênção aí pra todo mundo Hollybolt Então é magia Magia sagrada Não sei Olha Eu só tô matando nos Hollybolt Toma Hollybolt Cara, eu não usava muito essa magia do Hollybolt Mas nessa game play Eu posso Vocês podem ver que eu decidi dar uma focada em magia Pois é a especialidade do mago Ou do feiticeiro Então vai ter assim Vai ter assim chuva de magias É pena que o Hollybolt Assim não funciona mais A partir do level 6, 7 Mais ou menos Porque Não tem mais Mortos vivos Os inimigos São todos Vivinhos Da Silva Então Você vai ter que começar a utilizar mais Magias de elemento Como Lightning Como fogo Esse negócio Cajado Não Item normal Eu não vou pegar Opa É Com esse monstro Assim não vale a pena entrar Pois Ele ataca em bando Então Eu vou Me dar muito mal Oh Magia do Firewall Então Eu já tenho um pouco mais assim De magia Como vocês podem ver Aí Vamos Dar uma olhada nesse Shrine Então deixa eu Salvar Vamos abrir os 5 5 5 5 0 5 0 5 5 0 0 Opa Ele me deu Alguma coisa Me deu item Mas Não me tirou nada Eu acredito que não Ele não tirou nada Não 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 tirou nada Apesar de Aparecer O negócio Da caveira Mas vai que Que eu não Não tenha percebido Eu acredito que não Tirou nada Mas Ah tá bom Não Não me faz diferença Deixa eu setar Aqui a magia Do Hollybolt Caramba Duas 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 Facadas Aí já Já tirou Quase Um quarto Da energia Eu acho que Vou começar Vou ter que começar A usar o Mana Shield Venha Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá rolybolt ai caramba errei só no rolybolt mata assim instantaneamente vamos aqui o scroll de chile pra fazer espaço no meu inventário a gente não sei se o jogo diablo 2 realmente pensando em jogar ou não pois foi o único diabo que ainda não consegui terminar e fora que eu dei uma visitada no site da blizzard e o diablo 2 ele tava custando 20 reais então é acho que vale a pena né a opção film vou gastar um rio também rolybolt algum baúzinho aqui não tem não tem O que é isso? Eu gosto de ter uma poção de rejuvenation. É bom gastar agora, porque depois, para lembrar quando os dois estão baixos, eu não vou ficar lembrando. Então, quando os dois estiverem baixos, eu uso a poção de rejuvenation. Não sei se fosse uma tradução bem tosca. Errei, caramba. Nossa, não morre. Livro de telequineses. O que está havendo aí? Da última vez, eu peguei uns três livros de telequineses. Esse jogo está de brincanagem comigo. É uma agenda mais inútil do jogo. A partir de agora, eu vou começar a usar o meu Nana Shield. Depois, eu já dei uma torrada aqui, né? Nas... Nas poções de healing. Ó, vou te falar que healing vai ser assim... Vai ser meio que inútil. Mas é bom, é lógico que você tem alguns no cinto, pois... Se você... Meio que você está usando Mana para você... Opa, level up. Então, meio que você está gastando Mana para soltar as magias. Então, se você, nesse meio tempo, tomar dano e sua Mana estiver baixo... Então, você pode ter o risco de não ter mais o escudo, o Mana Shield. Então, nesses casos, é bom você ter... Uma poção de healing, assim, de garantia. Mas só por isso, mas... Mas se você controlar bem, assim, a sua quantidade de manas... Então, é de boas, tá? Não vai ter tanta dificuldade. Ô, caramba, estou errando. Morra. É. É, vou ler essa bosta de livro. Estão em curso. Estão em cá. Estão em curso. Muito tarde. Holy Gold, toma uma benção aí. Benção. Ah, caracas. A magia só saiu depois, né, de ter matado. É, se bem que... Se tivesse assim, teleporte aqui, seria ótimo. But... Ainda não tenho magic suficiente pra invocar, né, a magia do teleporte. A gente já tá terminando aqui o level 3. Só falta um espaço aí, um cantinho aqui. Opa, acho que tem um monstro aí. Oh, oh. Oh, oh. Acho que eu vou ter que usar o Firewall. Né, tem um scroll aqui, né, então. Venham. Venham virar churrasquinho aqui. Vem, pô. Acho que eu vou soltar mais um Firewall. Finalmente, um item mágico. Deixa eu identificar aí, gastar. É, mais ou menos. É, mais ou menos. Hum, Holly Bolt. Holly Bolt ou... É, vamos gastar esse Stone Curse. Meio que vai petrificar o inimigo. Magia. Magia. É, só um. Ele petrificou só um. Mas será que é permanente? Não? Ué. Não, é temporário. Ah, que bosta. Não, é. Não, é. eu acho que eu vou matar na magia toma uma benção mas não mas uma benção é um salivote esse outro não vai dar vai ter que ser na cajadada mesmo ou na magia mas já dada é a magia do fez em outra magia que eu acho inútil ah eu descobri o que pra que serve o fast hit recovery eu pensei que é ele melhorava o como é que fala o hit point ou rio em essas coisas né mas mas não ele melhora com três pontos estão é por exemplo vamos porque você sofre um dano assim você fica assim algum milésimos de segundo inabilitado é de continuar ele meio que tira isso aí então é bom tanto pra você fazer defesa contra ataque então eu acho válido né ter esse fast hit recovery né então talvez acho que eu não não priorizava isso mas da próxima vez eu vou tentar fazer isso então acho que a gente já termina que o level 3 né vou dar uma cortada aqui no vídeo então é basicamente isso espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like como a gente compartilhe e se inscreva no canal valeu 1